Agora a gente está num outro trecho aqui da África da Rua Barbosa, tem um outro grupo realizando esse trabalho aqui, né, criando, elaborando esse tapete para mais tarde, então, virar a procissão. E, claro, ao nosso lado aqui está o Padre Juninho da comunidade São Francisco de Assis. Ele também, Jerônimo, está com a mão na massa aqui hoje, com toda a sua equipe, arriscando o chão, preparando para mais tarde esse dia tão especial, né, Padre? Bom dia. Isso mesmo, bom dia, Matheus, bom dia, Jerônimo, e a todos os que nos acompanham. Um dia muito especial e muito esperado, né, por todas as comunidades católicas da cidade. Depois de dois anos, né, sem poder celebrar a grande solenidade de Corpus Christi, levando a presença eucarística, a presença real de Jesus no pão consagrado, esse ano, com certeza, não só os tapetes serão um pouco melhor elaborados, mas também o nosso coração está fervendo ainda mais de alegria por poder professar publicamente a nossa fé em Jesus eucarístico. Padre, como que há arrecadação, né, para essa data? O senhor falou que tem pó de serra, tem pó de café, como que funciona tudo isso para chegar aqui na Rua Barbosa nesse dia? Quando definimos que haveria, de fato, procissão, então, em nossas comunidades, nós começamos a pedir ajuda, arrecadação de casca de ovo, pó de café, e o pessoal foi juntando e levando para a igreja com o tempo, né. Aqui no nosso tapete estamos usando a serragem, que já foi tingida previamente, também vamos usar como elemento de finalização, flores naturais, que também nós recebemos como doação, detalhes, desenhos em EVA, isso tudo foi elaborado e preparado pela comunidade previamente, né, e hoje a gente está aqui com a mão na massa, de fato, né, preparando, enfeitando a rua para o Senhor passar. Padre, fala sobre esse momento eucarístico, sobre essa data, né, tão especial dentro da Igreja Católica, que é o Corpus Christi, o significado dela. Depois de termos celebrado o grande mistério da Páscoa, a Igreja nos propõe esta manifestação pública da fé em Jesus eucarístico. É, na verdade, esta festa de Corpus Christi, ela surgiu como uma reação a algumas doutrinas hereges que diziam que Jesus não está presente na Eucaristia. Então, na Arquidiocese de Liege, na Bélgica, começou esta festa, esta solenidade a acontecer e se espalhou por todo o mundo, né, e hoje, no mundo todo, nesta data, todos nós, católicos, com muito orgulho, com muita fé, proclamamos publicamente e que Jesus está presente, vivo, realmente, nas espécies consagradas do pão e do vinho. E que passa no meio de nós, como outrora lá, enquanto caminhava no meio do povo, na Galiléia, Jesus também passa curando, transformando, mudando a vida de todos aqueles que ousam acreditar. Legal, padre. Fala pra gente como é que vai ser a programação, então, hoje eu sei que tem missa, tem procissão, depois vai ter um show também, né? Nós começaremos a celebração da Santa Missa às 15 horas, na Catedral, e após a missa, nós saímos em procissão até o estacionamento ali do Camilódromo, onde receberemos a bênção com Jesus sacramentado e depois permaneceremos por uma noite de louvor ali, e agradecendo a Deus por este dom, agradecendo a Deus por podermos professar a nossa fé.